Olha, eu acho que não vai ser tanto 10 Eu acho que não vai ser, eu juro pra vocês Isso eu tô sentindo do coração mesmo, eu acho que não vai ser Tanto 10 no Vanded 5, tá? Eu acho que ele vai ser uma parada média Tipo o Vanded 4, tá, né? Porque eu fiz muito chutômetro Aqui, mas vamo lá! Aumentou de todo mundo 68, 58 Treinamento especial disponível para Amber Day, nova pesquisa disponível Árvore de habilidades, ambiente dinâmico, blá 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 Beleza, vamo vir aqui e já dar férias pra Amber 64 pontos de pesquisa, achei que eu liberaria mais pontos de pesquisa Ai meu Deus, ai meu Deus! Ai, véi, ficou tanto no 10, véi Vai 10, me dá 10 Nossa, mas isso Vanded vive! Vanded vive! Mesma coisa que o Vanded 4, véi Não, o Vanded 4 não deu, véi Calma! Tá susto demais, véi Nossa, isso vai vender horrores, véi Isso vai vender muito, véi Uma semana de mercado Uma semana de mercado Aparei noção recentemente a sua sequência de Vanded 4, Blood Moon O último jogo da série, intitulado como Vanded 5 Foi recebido de forma excepcional Os críticos elogiaram o Vanded 5 Usou uma engine mais recente do que a original Realmente impulsionou as inovações técnicas Acabamos de saber que Vanded 5, lançado recentemente, 1 milhão de platina Mano, 1 milhão em 2 semanas Quase 2 milhões em 2 semanas Muito absurdo, véi Muito absurdo, véi Tá lindo demais 1 milhão, 110 mil pessoas 106 Estamos em 38 Tá ótimo Tá lindo demais, véi Tá maravilhoso, véi Olha o quanto dinheiro Vou chegar a 100 milhões Em 2 meses o Playstation 3 será retirado do mercado Comprei a licença pra merda de rua, véi Comprei a licença pra nada Lancei metade de um jogo, véi Lancei uma ideia Só isso, véi Ah, Shigeru me na mata Você me segura Deixa eu dar férias pra geral aqui Dar férias E vamos pesquisar mais temas aqui Deixa eu ver o que foi o último que liberou Foi vocabulário, beleza Vamos botar de quê? Ficção científica já foi Já foi, já foi espaço Pode pesquisar aqui também Depois eu pesquiso pra melhorar eles Essa última agora Eles até que foram bem Evolução, olha aí Dá pra fazer isso aqui com o Pokédead Ali, ninjas Beleza Dá pra fazer um Mass Effect Um Dead Effect Agora ninjas Meu Deus Naruto Tiro Vou deixar assim que eu mesmo pesquiso aqui Faço relatório do jogo Ai, mano Nossa, Vandead é uma mina de ouro, véi É uma mina de ouro Pode não ter ido nas críticas No Vandead 4 e no 5, tá vendo? Mas é uma mina de ouro, véi Vende demais, véi É ridículo, ridículo quanto que vende, véi Mano, é ridículo, ridículo Play System 3 não é mais suportado Você lançou um jogo para a plataforma E ganhou 9,3 milhão Tô com 125 milhões, véi Quer ver como o Vasco vai me oferecer Um outro lugar pra gente ficar, véi Lá vem ele O cara é safado O cara é safado Que outro que a gente liberou? Viagem no tempo Olha o DeLorean ali, mano Só botar viagem no tempo Vamos ver O outro vai ser Cidade Beleza, legal também Bom tema Vê que eu tenho que ir pra lá Não tem mais nada pra liberar Vamos vir aqui E colonização Nossa, agora eu comecei a desbloquear Uns temas legais, tá ligado E transporte Massa também O que que é estado lá do transporte? Ah, o desastre Vai pesquisar mais um Vamos vir aqui Vamos pesquisar Ladrão Beleza, aí o GTA aí Vai fazer uma sequência agora mudando o gênero Mudando o tema no caso Não o gênero Quantum Dead de viagem no tempo Dava pra fazer, né, véi Exclusivo da Mbox Meu Deus A Niverto divulgou hoje Seu novo console de jogo O Niverto Swap O Niverto Swap O dispositivo parece funcionar Como um console portátil O console doméstico Quando o Swap é movido Na sua base de encaixe Pads e controles exclusivos Chamados fanpads São conectados A lateral da tela Transformando o console E um dispositivo portátil Grandes fanpads Exatamente É quando vocês pedem série Que eu não terminei Fanpads Mas os criadores Não executam A reação ao anúncio Foi uma mistura Pois a preocupação De muitos É que o dispositivo Talvez não tenha um público claro E não chame a atenção De gamers casuais e importantes Outros elogiaram a natureza Exclusiva do dispositivo Destacaram que a Niverto No passado Teve sucesso com dispositivos diferentes O Swap deve chegar ao mercado No início do próximo mês E o Vasco Ele tá um ladrão ali Eleatoriamente Porque ele pesquisou o tema Vamos dar férias Vamos dar férias também Quero botar todo mundo Todo mundo cheio Banded meu Deus Vendeu muito É muito dinheiro Bom eu tô com medo De não conseguir lançar O The Last of Dead Eu quero lançar Parece que diálogo É razoavelmente importante Para esse tipo de jogo Combinação de gênero Plataforma é boa Então o diálogo É razoavelmente importante A gente acertou no diálogo A combinação de gênero Ela é boa Então o M-Box E RPG Ele atrapalhou a gente Se eu não tivesse lançado Para M-Box Eu acho que daria melhor Porque ela não é ótima Ela é só boa Eu não sei se o jogo Encara dessa forma Eu acho que sim Acredito né A equipe tem mais potencial Beleza eu sei disso Eu não consigo fazer ela Treinar nada né Meu Deus 82 milhões Ah para com isso Se você disser Que isso não é sucesso Eu não sei o que é colega Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Será que eu tento criar Outra sequência Ou eu mando um novo mano Porque eu tô com medo Daqui a pouco vai lançar O Playstation 5 Eu não tô lançando nada Dos jogos que eu tinha em mente Deixa eu fazer o The Last of Dead O nosso Tload Tload É isso mesmo Vai ser The Last of Dead Criar novo jogo Agora ele vai sair The Last of Dead O último dos pais Ele vai ser adulto Adulto Escolher Ele vai ser de zumbi Que não é bem zumbi Mas vai ser zumbi Meu Deus o cara é muito seco de tiro Deve ter passado pelo zumbi umas 15 vezes Meu Deus o cara é o zumbi gente Aqui eu só acertei Eu tava em cima do zumbi Calma Calma gente Calma Isso que eu fui no oftalmologista E ele disse que tá tudo certo Quer dizer Às vezes não A gente pode colocar ação Porque ele é um jogo de ação zumbi Um outro tema que poderia funcionar Era militar também Mas acho que ação funciona bem Ação e aventura vocês acham? Ação e aventura também É uma boa velho Eu acho Particularmente Só não sei se combina com zumbi Eu nunca fiz zumbi Não sei se combina Aventura é uma aventura Entreitar uns zumbis Eu acho que não funciona Mas sei lá Eu vou deixar só ação Como eu nunca fiz zumbi Deixa eu botar só ação Que pelo menos eu gasto pouco Ele vai ser lançado pra Playstation 4 É isso Só pra Playstation 4 Vai ser exclusivo A Avone mandou Tá Vai ser exclusivo do Playstation 4 A merda do jogo de zumbi Essa que é a realidade Tá bom? Ação, Playstation 4 Vamos escolher a engine Não, não vou lançar o APC não Vai ser exclusivo Vamos lá Depois eu vou lançar o Quantum Bad Bad Break Exclusivo de M-Box Vai ser um sucesso Um viagem temporal É isso aí Vambora Vamos começar o marketing aqui de leve Só com uma revista Todo mundo tá muito bem Parece que jogos RPGs São especialmente populares no momento Obrigado Por falar agora Que eu estou fazendo um jogo de ação Ô porra Eu não aguento mais isso gente Não aguento mais Não aguento mais Tá, ele é um jogo de ação Então eu vou colocar 100% na engine Vamos botar aqueles 80% na gameplay Aqui assim mais ou menos Vamos deixar a história lá embaixo gente Eu sei que The Last of Us tem muito tá Mas lembra É um jogo de ação Tá, é um jogo de ação A gente tá fazendo aqui E jogo de ação nesse jogo História é pouco História não É importante Isso é do jogo Não é culpa minha Se o jogo tá fazendo isso É isso aí Vamos lá Aumenta o marketing Eu acho que né Pra The Last of Us isso tá errado Tá errado mais Isso aqui é The Last of Dead Oi, sou o Jor Jor da Game Nova Soube que a Pai Dead Você trabalhou em um novo jogo Você estaria disposto a compartilhar Algumas informações sobre o seu projeto Atual na entrevista Claro Qual a sua expectativa Um sucesso Tipo assim Sabe aquele negócio que você quer fazer Só que você tem medo de fazer Você tá doido pra fazer Você quer fazer pra caralho Você tá querendo botar ali a mão Só que você sabe que você tá errado Você sabe que não pode ser assim Você tem ciência do que você está fazendo Isso aí é complicado Mas vai ser um sucesso mesmo Dá ele de caralho Obrigado pelo seu tempo Vai mal não Vai ser um sucesso monstruoso Minha equipe está mega empenhada A trabalhar nesse jogo Esse jogo vai ser o meu novo Van Dead Vai vender horrores 15.010 Agora vai ser uma loucura Mano, eu tô louco pra começar a ver os remakes Aí vocês vão ver Porque remakes não tem problema Você só lança ali O Van Dead de boa de novo Que louco O Green Green É isso O povo adora Resident Evil 2 aí Concorreu ao jogo do ano Jogo velho pra caralho É isso mesmo Essa aqui é a realidade Você tem dinheiro Vamos lá Diálogos Em The Last of Us o diálogo é mega Mega importante Mega importante Só que pra jogos de ação eles não são Então vai lá pra baixo Level design Eu vou deixar acho que uns 80 Eu acho Eu acho que vou deixar a Jade trabalhando aqui Não, não vou dar Porque a Jade tava trabalhando lá fora Ela já tá com carga muito pesada Vou botar aqui assim O Vasquez Ele não vai nem trabalhar agora Vamos brilhar Vamos brilhar Vamos botar mais um marketing aqui Essa aqui vai ser uma campanha grande Jogou o jogo pra cento e pouco Quando ele estiver abrindo a próxima aqui Eu já mando o próximo marketing também Já dá mais um salto Ai meu Deus Eu tenho que tomar cuidado Com o quanto eu invisto em marketing O Vasquez tá lá coçando o cabelo O Vasquez é safado O Vasquez é um safado Ciclo de noite Mundo aberto Não precisa de mundo aberto Então não vai ser mundo aberto não Gráfico Som Somando Ciclo de noite História Beleza Então tá tudo certo ali no cantinho Aqui a gente vai fazer exatamente Como a gente fez Os últimos dois de ação Se bem que os últimos dois de ação Que a gente fez Só um tirou nove O outro foi lá Mas eu vou colocar o design do mundo baixo Tá Design do mundo lá embaixo Mas eu já vou consertar isso aqui Da galera trabalhando Eu vou colocar o gráfico no talo E eu vou colocar o som Questionavelmente Questionavelmente Então Me segura Que a chance de dar merda É olha Imensurável Eu tenho que tirar a Jade Raymond dali Aí ó Meu Deus Maravilhoso 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 Sensacional The Last of Flop Mano se for The Last of Flop Tá bom né Porque é o último flop que eu botei Tá fazendo controle The Last of Dead vai ser um sucesso Hoje o novo console Swap Foi lançado pela minha inventa Grande Swap Lá em casa Olha Everybody like o Swap Todo mundo jogando Swap Swap é o sucesso entre os jovens O Swap assim olha É o sucesso mesmo Mais um pouquinho Mais um pouquinho Beleza Sus Vamos lançar Eu tenho chance de mudar o título aqui ainda Eu achei isso muito bom Mas não precisa Nosso jogo exclusivo de Playstation 4 The Last of Dead Devido ao aumento da experiência Será dado um aumento pra todo mundo nesta merda Treinamento disponível pra cada um deles Dá uma pesquisa disponível Jogo online e gráfico 3D versão 4 Vamos lá Manda minha avaliação Olha aí Olha aí Manda 10 Olha aí Segura nós The Last of Dead é um jogo minto Uma obra prima O foco na engine serviu muito bem pra esse jogo Eu falei que a engine é 100% Eu disse que era Eu não tô louco Bota a venda gente E eu falei que ia ser um sucesso Lembra? E foi mesmo O recém lançado console Ninvento Swap Causou um furor Causou um furor Incomum nas redes sociais Tudo começou quando um consumidor Lambeu um dos cartuchos do jogo E disse que ele tinha um gosto extremamente ruim Milhares de consumidores repetiram o experimento Provando seus cartuchos E comunicando resultados nas redes sociais Encorajando outros a fazerem o mesmo Olha o que o Minamato faz O Minamato intoxica as pessoas A gente da Pai deve intoxicar alguém Aqui a gente não intoxica ninguém Minamato Ninguém faz isso aqui não Tá bom Minamato seu safado Minamato você é um vagabundo Minamato Você tá colocando Você tá colocando laxantes que você coloca bovasca Nas suas fiquinhas Você é um pilã A Invento publicou uma declaração oficial Para confirmar que os cartuchos de jogos do Swap Tem uma cobertura de Benzo Benzoato Benzoado De Deta Denatônio Eu sei o que significa gente Eu sou muito químico Um agente de amargor atóxico Aparentemente isso foi feito para desencorajar as crianças A morderem e engolirem os pequenos cartuchos Reações iniciais ao console em si Foram mais positivas Que o gosto dos seus cartuchos Pois o Swap está se tornando bem popular Junto aos gamers do mundo Música 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 Música